Se existe uma certeza é que a geração passada de consoles está chegando ao fim, eu digo chegando, porque ainda tem uns últimos respiros aí, pra ser sincero, muito bons por sinal. Pra alegria dos donos de Playstation 4 e Xbox One, existem alguns jogos bem interessantes que estão sendo desenvolvidos pra ambas as gerações, vão chegar este ano de 2024 e eu gostaria de comentar com vocês pra que já coloquem no radar aí. Eu sou o Kalil e você está no GamerLilGames, seja muito bem-vindo ao canal mais uma vez. Eu espero que possa ficar comigo até o final desse vídeo e se for novo aqui, sinta-se em casa desde já pra explorar tudo o que nós fazemos, dar uma olhada nas análises, nos vídeos, participar também, né, aí das nossas lives que acontecem todos os dias às 20 horas, vai ser muito bom te receber todos os dias aqui. Bom, o primeiro jogo que, na minha opinião, vale destacar é o novo Prince of Persia The Lost Crown, jogo da Ubisoft que traz novamente aí a franquia, né, outrora tão amada, mas que ficou na geladeira por 10 anos. O jogo vai chegar no dia 15 de janeiro e vai ser disponibilizado também pra Xbox One e Playstation 4. Aqui, a Ubisoft tá trazendo de volta o jogo ao seu estilo clássico, abraçando a pegada Metroidvania aí com uma arte mais cartunesca, tal, que na minha opinião, casou muito bem com a proposta. Como alguém que já jogou algumas horas em um evento fechado, eu posso dizer que vale a pena ficar de olho nesse aqui, pessoal, seja comprando agora no lançamento ou mesmo numa promoção futura, tá? Eu ouso dizer que é um dos melhores Metroidvanners que eu já joguei. Aliás, nós temos um vídeo de primeiras impressões no canal e eu deixo o link no comentário fixado pra que você tenha uma ideia mais aprofundada aí do que se trata o game, tá? Chegando em algum momento desse ano, 2024, pela Square Enix e com gráficos bem interessantes, nós temos Little Visions of Mana. Depois de muitos anos, né, sem um game da saga principal, essa nova entrada certamente é Day One pra quem é fã. O jogo, ele tá muito bonito artisticamente e o gameplay me lembra bastante aí o que temos hoje em Adventures of Die, né, de Dragon Quest. Eu não sei vocês, mas esse aqui já tá na minha lista, tá? Jogos mais fofinhos, digamos assim, tem sempre a minha atenção porque em sua maioria eles são bem relaxantes e às vezes, né, pô, é legal você chegar em casa, ligar o console e só curtir uma boa paisagem, um gameplay mais suave, com musiquinhas legais e tal. Esse aqui tá parecendo-se bem essa proposta aí. Eu espero, né, que seja do seu gosto também, mas caso não, já comenta aí. Como falei, não tem uma data certa ainda, mas já está no site oficial, né, como confirmado que o game, ele vai chegar este ano pra nova e antiga geração de consoles. Desenvolvido pela Supermassive Games e publicado pela Bandai, esse aqui é outro que há muito tempo eu tô devendo jogar a saga com vocês em live e eu tenho até anotado ali no meu backlog, né. A série Little Nightmare apresentou recentemente aí a sua nova sequência, né, o terceiro jogo, Little Nightmare 3, com gráficos muito superiores aos primeiros games, que na minha opinião já são muito bonitos e pelo que eu vejo, claramente a proposta de terror e tensão continua forte aqui. Esse jogo de plataforma, ele se baseia em quebra-cabeças, seres bem assustadores te perseguindo o tempo todo, né, e fuga constante de lugares sinistros. Não existe uma data oficial ainda pro lançamento, mas na página oficial do game na Steam, nós temos ali a informação que o planejamento, até o momento, é de termos o game lançado em 2024 pra PC, nova e antiga geração de consoles. Se você já jogou os anteriores, conta aí, né, comenta se você tem interesse em curtir essa nova entrada e se vale a pena começar a jogar a série do zero, né, pra pessoas como eu, né, que ainda não jogou tudo, só jogou uma demo ali e tal. Comenta aí, vale a pena jogar em 2024 esses games mais antigos da saga? Tô esperando, tá? E aproveitando que você pausou o vídeo pra comentar isso, não se esqueça do like que ajuda muito o meu trabalho aqui, caso você esteja gostando do conteúdo. Se você ainda não for inscrito no canal, fica o meu convite novamente pra conhecer mais do meu trabalho ainda hoje, participando das nossas lives também, né, que acontecem aí às 20 horas, como eu comentei no início do vídeo. E se você gostar, meu, sinta-se livre pra se inscrever e fazer parte do nosso time. Nós temos aí a meta ousada de alcançar até agosto a incrível marca de 200 mil inscritos e você pode nos ajudar se inscrevendo agora mesmo. Fico muito feliz e agradeço demais você, tá bom? Continuando a nossa lista, se você é fã da série Yakuza, certamente você tá muito feliz com todos os jogos, né, que foram anunciados aí e lançados nos últimos anos, não é mesmo? Em 2024, pra ser mais exato, no dia 26 de janeiro, tá logo aqui, a Sega traz Like a Dragon Infinity Wealth, né, sendo uma sequência direta do jogo Yakuza Like a Dragon de 2020 e que trará como personagens principais novamente o Ichiban e o Kiryu, sendo esses dois personagens já bem conhecidos da série e que aqui vão explorar Yokohama e Onolulu no Havaí, olha aí. Semelhante a Like a Dragon, aqui nós temos outra vez esse sistema de combate baseado em turnos, né? Alguns gostam, outros não, mas se você tem dúvidas, né, veja aí algumas análises ou gameplays de Like a Dragon pra ter uma noção melhor de como funciona na série, tá? O jogo vai chegar pra Playstation 4, Xbox One também, então é mais um pra lista caso você seja fã ou tenha interesse de começar agora, né? Eu sei que a franquia Yakuza é gigantesca, né? Mas, pô, se eu não estiver enganado, praticamente todos os jogos têm serviços hoje em dia, dá pra você ir jogando e tal, e já deixar esse aqui no radar pra comprar futuramente, beleza? Por fim, sabendo que Elder Wing já é um game cross-gen, né, ou seja, ele já pode ser jogado hoje, né, o seu game base no Playstation 4 e Xbox One, vale lembrar que em algum momento de 2024 teremos o lançamento da tão esperada DLC Shadow of Earth 3, que segundo os rumores promete ser tão incrível quanto o jogo base, e caras, sério, se vocês ainda não jogaram o game base, corre, mano, esse jogo ele é obrigatório pra quem curte, né, um bom Souls-like, e sinceramente, é uma excelente entrada pra quem ainda não se adaptou ao estilo, porque se comparado a tantos outros Souls que existem no mercado, e o Elder Wing é tido por muitos como um Souls mais fácil, entre muitas aspas, tá? Todos os Souls, é Souls, né, você vai morrer pra caramba, vai se estressar, mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer aqui, né, a proposta dele é mais abraçar quem tá começando agora do que os seus concorrentes. Zeramos o game base aqui no canal, e foi uma das séries Souls que eu mais curti fazer, realmente vale a pena, tá? Se você tem Playstation 4 ou Xbox One, aproveita pra jogar e se preparar pra DLC, que como eu falei, provavelmente chega este ano de 2024. Esses são apenas alguns dos jogos, né, que chegam esse ano pra geração passada também, mas caso queira um segundo vídeo com mais indicações, me fala que eu tenho mais uns 10 aqui pra poder comentar com vocês, combinado? Só não coloco tudo na mesa agora, pra ver, né, primeiro se o vídeo vai bem, se vocês gostam desse vídeo, se tem interesse, essa é a real, né? Pessoal, eu agradeço de coração você que ficou até o final, obrigado, comenta, né, se você tem um Playstation 4, se você tem um Xbox One, se você vai permanecer por enquanto nessas plataformas, o que você mais gostou de jogar nessas plataformas, indica aqui pra galera, né, tem muita gente que ainda não tem nenhum videogame e pretende comprar um Playstation 4 ou um Xbox One. A sua indicação de um bom jogo pra eles com certeza vai ajudar. Coloca aqui, Calil, na minha opinião, os três melhores jogos de Playstation 4 ou Xbox One é esse, esse, esse e esse. A galera que vai comprar aí os consoles, meu, pode ir que é bom demais e eu indico, beleza? Faz isso aí, ajuda. Eu gosto de ter uma comunidade sadia e que participa. Pessoal, obrigado por tudo, beijo no coração, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.